A Música Não sei como foi, não sei o que me deu Mas de repente lá estava eu Foi magia Foi magia E lá estavas tu, a sorrir para mim Eu nunca vi nada assim Foi magia Foi magia Foi magia Quando eu te toquei, o beijo que te dá Foi magia Naquele dia Foi magia Foi magia Quando eu te toquei, o beijo que te dá Foi magia Naquele dia Foi magia Naquele dia Não sei o que me deu Não sei o que me deu Eu não sei como foi, o que me deu para tal Eu nunca fiz nada igual Foi magia Foi magia Foi magia Foi magia Quando eu te toquei, o beijo que te dá Foi magia Não sei o que me deu Naquele dia Foi magia Naquele dia Foi magia Quando eu tento que eu peço Que eu te lembro de cá Não, não, eu te lembro de Eu te lembro de você